Aquele eu te amo O que fez curativo em você foi Eu tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz o papel de duplê Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz o papel de duplê Vai o Oscar de melhor atriz Pra você Portal do Arrocha Samuel Mota Aqui a sofrência é garantida Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu O que fez curativo em você Foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Sempre fez meu coração de isca Sempre fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar Sempre fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz o papel de duplê Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar Sempre fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz o papel de dublê Vai o Oscar de melhor atriz pra você Vai o Oscar de melhor atriz pra você Aquilo eu te amo Parecia ser verdade Portal do Arrocha Isso, essa não é nota A pegada do sucesso Você tá de parabéns pelo tanto que me enganou Meu coração caiu na amadilha Você não usou pra curar o estrago que ele deixou Fazendo outro estrago na minha vida O seu plano eu entendi Só servi pra atrair o cara que despreza o seu amor Seu coração quebrado eu colei e ele voltou Você aceitou só pra quebrar mais uma vez E nesse tempo todo Eu fiz papel de bobo Em querer de mais um alguém que nunca me quis E no final do jogo Ele meteu o louco e roubou o final feliz E nesse tempo todo Eu fiz papel de bobo Em querer de mais um alguém que nunca me quis E no final do jogo Ele meteu o louco e roubou o final feliz O seu plano eu entendi Só servi pra atrair o cara que despreza o seu amor Seu coração quebrado eu colei e ele voltou Seu coração quebrado eu colei e ele voltou Você aceitou só pra quebrar mais uma vez E nesse tempo todo Eu fiz papel de bobo Em querer de mais um alguém que nunca me quis E no final do jogo Ele meteu o louco e roubou o final feliz E nesse tempo todo Eu fiz papel de bobo Em querer de mais um alguém que nunca me quis E no final do jogo Ele meteu o louco e roubou o final feliz Samuel Mota Aqui a sofrência é garantida Portal do Arrocha Um abraço pra RK Gravações Gravando tudo, menino Samuel Mota Aqui a sofrência é garantida Seu olhar sempre está no esmonte Tem um lugar que se chama solidão Chego a pensar E você se esconde Da minha paixão Sempre a voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que eu fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Incessível Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Vem cantar comigo meu amigo Bill Alves Eu vejo o sol Se afastando no horizonte Igual você Que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Fui ficando Fui ficando assim Você deve estar Incessível Com medo de contar Com medo de contar Na hora de amar Tem medo de contar Tem medo de contar Alô Samuel Rota Tamo junto meu irmão A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu Um sentimento Um sentimento Que só o meu coração Descobri Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu E nada sentiu Na hora de amar Samuel Mota Aqui a sofrência É garantida De novo Você vindo com esse Papo bobo Dizendo Que quer terminar Que acabou É o fim Mas não é tão Simples assim De novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar Direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Se fosse você Eu não iria Não dá pra esquecer O quanto mais distante Mais meu coração Vai te querer Eu iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim De novo Você vindo com esse Papo bobo Dizendo que quer terminar Se fosse você Eu não iria Não dá pra esquecer O quanto mais distante Mais meu coração Vai te querer Eu iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Eu, 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 eu Na tanda dos mágicos No teclado Se fosse você Eu não iria Não dá pra esquecer O quanto mais distante Mais meu coração Vai te querer Eu iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Se fosse você Eu não iria Não dá pra esquecer O quanto mais distante Mais meu coração Vai te querer Eu iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Samuel Mota Aqui a sofrência É garantida Era pra ser uma notícia especial Eu investi até meu último dia É o nosso aniversário de namoro Comprei aquele seu vestido preferido Pra mim não tinha preço Ver o seu sorriso O seu sorriso No melhor restaurante Reservei a mesa E pra gente se amar Pensei numa surpresa Naquele motel Cinco estrelas Foi traição cruel Você já esteve aqui Nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha No wi-fi Foi traição cruel Você já esteve aqui Nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha No wi-fi Eu tô sofrendo demais Com muito prazer que eu convido ele Carl Firmino Vem fazer essa comigo, meu parceiro Deixa comigo, meu parceiro Seu bão montar Vamos lá Portão Tua rocha Comprei aquele seu vestido preferido Pra mim não tinha preço Ver o seu sorriso O seu sorriso No melhor restaurante Reservei a mesa E pra gente se amar Pensei numa surpresa Naquele motel Naquele motel Cinco estrelas Foi traição cruel Você já veio aqui Nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha Do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui Nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha Do wi-fi Eu tô sofrido demais Samuel porta Carl Firmino Prepare o seu coração Que Samuel volta Vai mexer com ele Arrasta a cadeira E vem beber com a gente O sininho tocou E a porta abriu Todo mundo viu E as minhas mãos aqui Soando frio Lá está o meu amor Com lágrimas molhando Seu lindo sorriso Não teve quem Não teve quem Se emocionou Eu, os padres E os padres E cada tempestade E cada contratempo Tornou mais especial Esse momento Até hoje Que a gente fala Que a gente fale Que Deus consiga Que Deus consegue o nosso amor Assim Até ficar velhinho Samuel moda Aqui a sofrência É garantida Lá está o meu amor Lá está o meu amor Lá está o meu amor Daqui pra frente Que Deus consiga Que Deus consiga Que Deus consiga o nosso amor Assim Até ficar velhinho Que a gente fale Eu te amo assim do nada Ter filho pra alegrar E bagunçar a casa Que Deus consiga o nosso amor Assim Até ficar velhinho Que a gente nunca vá Dormir brigados Que eu nunca esqueça O seu aniversário Que Deus consiga o nosso amor Assim Até ficar velhinho Portal do Arrocha Samuel moda Aqui a sofrência É garantida Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Me mantenha perto de você Posso fazer Cafunear no cabelo Vigiar o seu sono Sei lá Até provar seu beijo Pra ver se a marba vai arranhar Eu posso ser fiscal Do seu olhar Nem precisa pagar Posso ser a toalha Pra quando você sair do banho Quero ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Vem cantar comigo Meu amigo Luciano Moreno O que é isso? É um prazer nisso Cantar com meu parceiro São mamotas Posso ser a toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Eu aceito esse emprego de cobaia Valeu parceiro, são uma voz Daqui a braça E eu aceito esse emprego de cobaia Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só da você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você O que é que você tem, tem, que as outras não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Samuel Mota, aqui a sofrência é garantida Onde é que você tem, tem, que as outras não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Em nome de estudo, RK Gravações Sou o El Mota, a nova pegada Portal do Arrocha, ponto com, ponto BR O site oficial do Arrocha Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu lhe ver de longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Sem ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Sem ela bater o dedo, eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Samuel Mora Aqui a sofrência é garantida Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu lhe ver de longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Presta atenção nessa música Samuel Mota Apaixonando o seu coração É, tô pensando em me mudar Só que o meu corretor Alugou a minha casa aqui do lado Pro meu ex-Samor Minha paz acabou No começo eu não sabia Mas eu fui desconfiando Mesma roupa no varal Mesma música tocando Seu corretor Por favor me atende aí agora Pegue o contrato E me diga o nome dessa senhora Que mora aqui do lado Eu tô desconfiado Que é minha ex-Samor Que é minha ex-Samor Ah, eis que acabou com a minha vida Alugou a minha casa do lado Pra ela O ano de contrato Assinado já era Você sabe quem é essa inquilina Ah, eis que acabou com a minha vida Samuel Mota Samuel Mota Aqui a sofrência é garantida No começo eu não sabia Mas eu fui desconfiando Mesma roupa no varal Mesma música tocando Seu corretor Por favor me atende aí agora Pegue o contrato E me diga o nome dessa senhora Que mora aqui do lado Eu tô desconfiado Que é minha ex-Samor O que você fez Alugou a minha casa do lado Pra ela O ano de contrato Assinado já era Você sabe quem é essa inquilina Ah, eis que acabou com a minha vida Alugou a minha casa do lado Pra ela O ano de contrato Assinado já era Você sabe quem é essa inquilina Ah, eis que acabou com a minha vida Isso é maldade, rapaz Me sinto me eusado Mas ainda assim A sua falta Eu não consigo ver o fim Só quero sentir os seus lábios Nos meus lábios O calor do teu abraço Junto a mim Já se passaram tanto tempo E eu aqui sempre lembrando Eu não consigo te esquecer Me dói cada vez que te vejo E aumenta o meu desejo Aí percebo que preciso te dizer Eu te odeio Eu te amo Eu odeio amar você Eu não quero Eu não consigo ocupar o seu lugar Eu não me vejo sem você Música do meu parceiro Oh, e você do meu lado Eu te colocando pra dormir Oh, você já se perguntou O que poderia ter sido Mentir pra mim depois E se deitar comigo Vou aqui pensando E procurando solução E pra desabafar Eu escrevo essa canção Eu te odeio Eu te amo Eu odeio amar você Eu não quero Eu não consigo Ocupar o seu lugar Eu não me vejo Sem você Eu te odeio Eu te amo Eu te amo Eu odeio Eu odeio Ocupar o seu lugar Eu não me vejo Sem você Mota Produções RK Gravações Junto e misturado Portal do Arrocha Samuel Mota Aqui a sofrência É garantida Outra vez vem você Com a maquiagem borrada Voltando altas horas pra casa Com o sapato e o coração Nas noites E dá pra ver E você bebeu Além da conta O que está acontecendo Me conta Não esconda Abre o suco Eu sei que ele te faz sofrer Mas no fundo a culpada é você Um dia aprende E vê que a gente é o melhor pra você E aí Até quando vai sofrer assim O que tem nele que falta em mim Pra que chorar se você pode sorrir E aí Tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou se vou desistir Diz o que vai ser E aí É com imenso prazer que eu convido Meu parceiro, meu amigo do coração Radilho Diniz Deixa comigo, Samuel Outra vez vem você Com a maquiagem borrada Voltando altas horas pra casa Com o sapato e o coração na mão É, deu pra ver E você bebeu Além da conta O que está acontecendo Me conta Não me esconda Abre o suco Eu sei que ele te faz sofrer Mas no fundo a culpada é você Um dia aprende Vai ver que a gente é o melhor pra você E aí Até quando vai sofrer assim O que tem nele que falta em mim Pra que chorar se você pode sorrir E daí Tem cinco minutos pra se decidir Se fica pra sempre ou se vai desistir Diz o que vai ser E daí Até quando vai sofrer assim O que tem nele que falta em mim Pra que chorar se você pode sorrir E daí Tem cinco minutos pra se decidir Se fica pra sempre ou se vai desistir Diz o que vai ser E daí Valeu meu parceiro Samuel Satisfação imensa Cantar com você Participar do seu CD Meu irmão Tamo junto Samuel Mota Aqui a sofrência é garantida Como é que foi Demorando outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentir o meu cheiro As coisas Sei que não tão do mesmo jeito Os livros na estante As fotos no espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com carro, com casa, saudade Com tudo e foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é Que tal por tudo No lugar de sempre As coisas As fotos As roupas A gente Em nome de Mota Produções Samuel Mota Mota pra vocês Como é que foi Demorando outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentir o meu cheiro As coisas Sei que não tão do mesmo jeito Os livros na estante As fotos no espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Ficou com carro, com casa, saudade Com tudo e foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Que tal por tudo No lugar de sempre As coisas As fotos As roupas A gente Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com casa Saudade Com tudo e foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Que tal por tudo No lugar de sempre As coisas As fotos As roupas A gente Samuel Mota Aqui a sofrência É garantida Cansei De chorar por você Não vou mais Implorar teu amor Eu juro Que vou te esquecer Pois pra mim Nossa história acabou Eu passei Por cima de tudo Esqueci do meu mundo Família e amigo Pra estar com você No momento Em que eu mais precisava Você virou a cara Pra quem mais chamava A pessoa só em você E eu acreditando No nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco Do meu coração Cada gole que tomo Sentado na mesa Arranco a tristeza E a solidão Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco Do meu coração Cada gole que tomo Sentado na mesa Arranco a tristeza E a solidão Solitão Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim Nossa história acabou Eu passei Por cima de tudo Esqueci do meu mundo Família e amigo Pra estar com você No momento Que eu mais precisava Você virou a cara Pra quem mais chamava A pessoa só em você E eu acreditando No nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco Do meu coração Cada gole que tomo Sentado na mesa Arranco a tristeza E a solidão Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco Do meu coração Cada gole que tomo Sentado na mesa Arranco a tristeza E a solidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um abraço pro meu amigo Sego Cedês Aquele abraço, meu rei Samuel Mota Aqui a sofrência É garantida Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz Faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Nesse amor Que acabou Diz que não encontra Outra igual Nossa ligação Perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me 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 Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia, o celular na mão Hoje não, sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acalmou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor E acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me ouçou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Passou o perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Trocou a roupa repetida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego Do meu chamego Porque tomei de assalto o seu coração E tranquei as sete chaves no portão E agora ninguém entra e ninguém sai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais E agora ninguém entra e ninguém sai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Samuel Bota Aqui a sofrência é garantida Passou o perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Tô mudando a roupa repetida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego Do meu chamego Porque tomei de assalto o seu coração E tranquei de assalto o seu coração E tranquei as sete chaves no portão E agora ninguém entra e ninguém sai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra e ninguém sai Me prende no seu peito e não me solta nunca mais E agora ninguém entra e ninguém sai Me prende no seu peito e não me solta nunca mais E agora ninguém entra e ninguém sai Me prende no seu peito e não me solta nunca mais E agora ninguém entra e ninguém sai Tchau